Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você Não sou do todo, não, a honra, a glória, a força, o louvor a Deus Eu te agradeço, Deus, eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer E nem desanimar e como aquela mãe que não desiste Você não se esqueceu, você insistiu E você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar Você acredite no ano? E você acredite no brilho, p veins em glória, o louvor a Deus Eu acredite no brilho, não me deixo não, eu quero cerrar Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou que isso é tudo Só vivo pra você Não solte o mundo